No retorno do recesso no Congresso, está prevista a instalação da CPI mista ligada à questão das fake news. E fake news é um tema que você já debateu entre os assuntos nacionais por diversas razões em diversos ambientes, até em função das redes sociais terem proliferado em massa, com uso indevido ou não, essa questão também com reclamações em relação ao MBL, como outros movimentos da esquerda, enfim, do setor empresarial brasileiro, de espalhar ou não, do ponto de vista de massificação de massa. O que você espera dessa CPI, tendo em vista esse ambiente eleitoral e o papel do Congresso Nacional de apurar isso, Kim? Olha, sinceramente, eu não tenho muita informação em relação à CPI, não sou membro, eu sei que o presidente é do meu partido, o deputado Alexandre Leite, mas, pessoalmente, eu estou mais empenhado em pautas, principalmente microeconômicas, de desburocratização de economia na base, na ponta, porque eu acho que o foco mesmo do Congresso Nacional, nesse momento, deve ser geração de emprego e renda. Apesar da importância da comissão parlamentar, acho, sim, que questões como essas devem ser investigadas. Eu só tenho um temor de que isso seja, de alguma maneira, utilizado por alguns parlamentares, como maneira de achacar eleitores ou a opinião pública que faz críticas a ministros do Supremo ou a parlamentares. Eu lembro que, na última legislatura, você teve também a instalação de uma CPI de crimes cibernéticos e o MBL teve um embate com o, então, deputado Jean Wyllys. E essa CPI, ela era principalmente voltada a investigar crimes de lavagem de dinheiro, de hackers que invadiam contas de banco online, etc., mas acabou sendo deturpada para a perseguição daqueles que criticavam parlamentares, inclusive membros do MBL que criticavam o deputado Jean Wyllys. E ele utilizou essa comissão parlamentar para convocar membros do MBL para depor, não sobre lavagem de dinheiro, não sobre crimes cibernéticos, mas sobre as críticas que haviam feito ao, então, parlamentar. Então, dado esse histórico da CPI anterior, eu tenho esse receio e acredito que a Câmara deva focar mais nas questões econômicas do que em CPIs. Na questão de desburocratização, você contava para a gente fora do ar, que está em consulta pública, neste momento, no Congresso, o chamado relatório substitutivo da questão da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. E ele tem vários pontos de conflitos e interesses naturais, de segmentos da economia ambientalistas, agronegócio e outros setores, o que é natural. Como você recebe? Vou separar os quatro temas aqui para você poder comentá-los separadamente para ajudar quem nos assiste e nos ouve. Saneamento, por exemplo. A questão das obras de instalação de serviços de água e esgoto, se elas estarão sujeitas a licenciamento ambiental, qual é a regra relacionada a isso? A gente tem um problema muito grave de saneamento no Brasil, né? Basicamente, metade dos brasileiros não tem acesso a saneamento básico, o que é uma coisa absolutamente inaceitável, né? A gente está com saneamento praticamente medieval, né? As pessoas ainda descartam aí fezes, urina nos quintais de casa, né? O que agrava bastante o problema da saúde pública, né? Afetando principalmente quem tem baixa renda. E o objetivo do meu relatório da Lei Geral do Licenciamento Ambiental é justamente desburocratizar aquilo que pode ser desburocratizado e focar a fiscalização naquilo que tem alto impacto ou tem alto risco, como foi o caso mais recente aí das tragédias de Brumadinho, de Mariana, focar naquilo que efetivamente possa causar dano ao meio ambiente e ao cidadão. Na questão do saneamento, nós estamos dispensando o licenciamento para a obra de saneamento em si, mas sem dispensa do licenciamento para o local onde os rejeitos vão ser descartados, né? Ou seja, o local que efetivamente vai ter um prejuízo ambiental, que é onde os rejeitos vão ser descartados, esse sim precisa de um planejamento, do licenciamento, de um processo de medidas mitigatórias e compensadoras para efetivamente ter a viabilidade ambiental atestada. O saneamento em si não faz sentido ter licenciamento porque o impacto ambiental dele é positivo, né? O impacto ambiental do saneamento é justamente você melhorar o ambiente em que ele é realizado, melhorar a saúde, melhorar... Mesmo a questão socioeconômica e socioambiental de onde é realizado e justamente por isso há dispensa. Então, justamente para destravar essa questão do saneamento no Brasil, o relatório dispensa o licenciamento para obras de saneamento básico. Como é que você recebe a preocupação dos setores ambientalistas de que eventualmente a regra possa, sim ou não, afrouxar, por exemplo, captação de água dentro de áreas de preservação permanente ou não é o caso? Não é o caso porque em áreas de preservação permanente, né? Continua valendo a lei do SNUC, né? Das unidades de conservação, em que o ICMBio, né? Que é o responsável por essas áreas, em regra, tem a sua opinião, o seu parecer é vinculante, ou seja, o que ele determinar está determinado e precisa ser cumprido. Então, se for uma área protegida e nessa área o órgão gestor determinar que não pode ser feita essa obra, não será feita. Do ponto de vista das mineradoras, você citou dentro, tem questões que estão atacadas por uma questão de tema e segmento. Dentro dessa área, há uma natural apreensão da sociedade de uma resposta específica para os novos licenciamentos ou autorizações de procedimentos técnicos dada a tragédia de Brumadinho e Mariana. Se isso é tratado de forma independente ou já está sendo no Congresso ou tem tema que entra aqui? Tem parte que entra na lei geral justamente porque a lei trata das balizas gerais do processo do licenciamento ambiental. Mas o processo específico para a mineração, esse será produto da Comissão Externa de Brumadinho, que já elaborou um projeto. Esse projeto vai ser pautado e vai ser discutido logo após da aprovação da discussão do meu relatório em plenário, que a gente tem a previsão de fazer isso para agosto, justamente para atender as peculiaridades do setor da mineração, que são questões técnicas específicas que precisam ser atendidas, que não devem estar, não tem espaço numa lei geral. Como é que fica a solicitação natural do setor do agronegócio? Por exemplo, a regra de liberar atividades para licenciamento e a declaração de conformidade, se é esse um instrumento ou outro para aqueles que estão preocupados de ter algum tipo de controle ou declaração. No caso do agronegócio, a gente conseguiu chegar, foi um dos pontos que a gente conseguiu chegar numa solução consensual, entre ambientalistas, órgão licenciador e o próprio agronegócio. O agro, inevitavelmente, é um dos principais setores da nossa economia. O Brasil hoje tem uma balança comercial positiva devido ao agronegócio e isso precisa ser ressaltado e precisa ser exaltado. Mas, ao mesmo tempo, tem a preocupação ambiental de que o solo seja manejado da maneira correta, de que haja licença de supressão de vegetação, de que não fomente o desmatamento e etc. Justamente em razão disso, a gente está fazendo licenciamento no agronegócio pelo Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, se aquela propriedade está regularizada, se obteve a outorga de recursos hídricos, se está seguindo a risca a lei dos agrotóxicos, fazendo corretamente a curva de nível, etc. Todas as regulamentações que já existem tratando sobre questões do plantio, da pecuária ou da floresta plantada, da silvicultura, ele automaticamente, através da inscrição nesse cadastro, estará licenciado e o órgão licenciador poderá fiscalizar essa propriedade de acordo com todos aqueles critérios que o proprietário declarou ter atendido. Como é que você viu as repercussões relacionadas à questão de licenciamento de estradas, da eventual confusão por desinformação ou não? Você está aqui como relator para nos ajudar nessa compreensão entre, eventualmente, alcance para intervenções pequenas, um buraco, uma erosão e pavimentar uma estrada de quilômetros que já havia, já era pré-existente, que tem previsão no relatório, mas não está pavimentada até agora por várias razões, por exemplo. Nesse ponto, teve uma manchete do jornal Estado de São Paulo que colocou que qualquer nova estrada, o meu relatório, qualquer estrada estaria dispensada de licenciamento. Eu entrei em contato com o jornal, eles já corrigiram a matéria, porque não é verdade. Da maneira como foi colocado, parecia que para abrir estrada em qualquer lugar você não precisaria ter o licenciamento, então você pode basicamente desmatar toda a Amazônia passando estrada e piche asfalto por cima, que não teria problema nenhum. Não é o caso, eu só garanto no relatório do licenciamento que obras de manutenção ou melhoria de infraestrutura de transportes, essas estão dispensadas. Ou seja, só para estradas que já existem, tem problemas de manutenção ou precisam de eventualmente de uma manutenção, de uma pintura, colocar, por exemplo, uma lombada eletrônica, ou colocar um guardrail também para melhorar a segurança no trânsito, enfim, para esse tipo de empreendimento, empreendimento em que a estrada já foi feita, em que a obra não será feita em área de preservação, em que o local que será feito a obra já foi licenciado e, portanto, os impactos já são conhecidos e, portanto, não há de se falar em medidas mitigatórias ou compensadoras. E justamente em razão disso, para solucionar outro problema, além do saneamento, a gente tem outro problema básico no Brasil de infraestrutura, dependemos muito da nossa malha rodoviária, infelizmente, devido à herança do período do governo Kubitschek, e agora a gente precisa manter essa malha rodoviária e justamente o problema de manutenção da malha rodoviária, dado o volume de carga que a gente tem, é o licenciamento ambiental para obras que já estão, que já funcionam ou mesmo estradas que já estão pavimentadas ou não estão pavimentadas, só precisam da pavimentação e, efetivamente, hoje só causam acidentes devido aos seus buracos ou causam problemas e gargalos econômicos de infraestrutura. Então, a ideia é dispensar só para esses casos em que a estrada já existe e seria uma obra de manutenção e modernização. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.